Você conhece isso aqui, não esqueça que são bons meninos. Gente, 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 gente. Como sabem, eu estava procurando um técnico novo para me substituir. Este é Ken Carter, ele foi aluno de Richmond, ele foi destaque nacional em dois esportes. Ele ainda mantém recordes em cestas, passes, em roubar a bola. Ganhou bolsa de basquete e não diversidade de George Mason. Temos sorte em ter o técnico Carter. Vamos dar a ele o respeito que ele merece. São todos seus, técnico. Obrigado, senhor. Boa tarde, meus jovens. Como o técnico White disse, eu sou o seu novo técnico de basquete, Ken Carter. Acho que vou ter que falar mais alto para vocês me ouvirem. Eu sou o Ken Carter, o seu novo técnico de basquete. Não, a gente está ouvindo você. Só não dá para ver você. O brilho dessa sua cara é que ofusca um pouco, cara. Você não está ouvindo você.